E aí moleque, aqui é o Derek, mano, estamos aqui hoje no forno aí pra gravar um modo novo Sempre que vem umas coisas novas eu gosto de gravar e esse aqui é o Batalha de Tanques Que assim, eu li isso aqui, que é umas coisas, eu não vou ler porque eu não sei, eu não tenho interpretação de texto, eu percebi Mas então eu já joguei esse modo, a primeira partida que eu joguei eu ganhei Com certeza foi sorte, mas pelo que eu entendi, a galera tem muita vida E aí você mata as pessoas, porque... é Veio que não tem shield, aí você atira e você rouba o shield do... É um bagulho muito complexo, eu não vou... né Chega de falar, vamos jogar, mas antes, se tem 7,5 segundos Pra deixar o seu gostei no vídeo, pra eu comprar uma gramática e aprender a ler E claro, o código de Dereckito na loja é se você usa esse código com Y aqui, com I aqui Eu te amo, velho, muito obrigado de verdade por apoiar o meu conteúdo e é nóis Bora lá, Batalha de Tanques, eu fiquei muito decepcionado porque eu pensei que ia ter tanque Imagina que da hora uns negócios de guerra mesmo, tipo, sei lá, Call of Duty, uns tanques gigantes Tá, quase 3 minutos procurando partida e não achou sala, será que esse modo é tão ruim assim? Oi, vocês viram? A galera já tem shield aqui, uau Como assim um tiro na cabeça da 196? A verdade, eu acho que tá escrito que o dano é reduzido das armas Batalha de Tanques, dano reduzido, escudo regenerativo e roubo de escudo transforma jogadores em titãs Como assim? Vai virar um ataque on titan aqui? Aliás, da hora esse anime, hein, eu parei de ver Eu assisti dois episódios A verdade é que eu não tenho tempo pra fazer nada da minha vida, tá ligado? Nossa, vamos ver Bati Uau, a picaretada só dá 15 Cara, a gente vai ficar aqui meia hora, se liga Porque a gente devolve o dano, né? Calma Tá, a gente pegou uma K Ô Por favor Ah, mano Caraca, tem um carro vindo aqui, velho Ah, boa Caraca, velho Olha pra cima Ai, tem gente aqui Ah Uh Cara Tem mais gente aqui, cara Que que é isso? Que que é isso? Mano O que que tá acontecendo? Por favor, morra Você tem que morrer, velho Sai Que modo é esse? O que que tá acontecendo com todo mundo? Ah, esse modo é muito estranho Tá tudo explodindo As pessoas têm muita vida As armas não dão dano direito também Velho, o que? O cara deu uma ré Que que tá acontecendo aqui? Pera, é solo Como que o cara Ele vai se matar Ele vai se matar Mano Não, pera Deixa eu cancelar Eu preciso ver Eu preciso ver quem vai ganhar isso Essa é uma das coisas mais horrorosas Que eu vi nesse jogo O cara vai entrar no carro Olha isso Os cara de ré E Mano Não é possível Que eu tô vendo isso, cara Que modo bizarro é esse? Boa Não Ele acertou em mim, cara Morra 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 Urgente Tô vivo Eu não acredito O cara tinha uma SMG, velho A vantagem era toda dele Então é, agora eu entendi como funciona esse modo Basicamente É impossível matar as pessoas Porque todas as armas são horrorosas E meio que todo mundo tem muito shield É isso Opa Isso é bom Velho, meio que as armas já dão menos dano Aí a gente pega uma tática assim É brincadeira, hein? A gente não vai matar ninguém desse jeito Opa, essa aqui é melhorzinha Continua péssima Mas é isso aí Ah Ah Tá Eu fui roubado Eu abri o bagulho Eu sei, é porque não tem healing, né? Provavelmente já vinha um slobbers Um flopper É, meio que essas coisas não existem nesse modo, né? Tem gente ali, ó Oh my god, bro Esse cara Não é possível, cara Só vou tacar um monte de granada ali Cara, que que é isso? Morra Tá morto Boa demais Será que ele não viu minhas granadas? Sei lá Mas beleza Saímo vivo Isso me deixa bem feliz Vai ter umas armas aqui estranhas Cara, eu acho que eu vou jogar de tática Porque Tem gente aqui Mano Uau, moleque É isso, mano Você não pode ser atingido, tá ligado? Senão eles roubam seu shield E é isso Eu acho que a tática é melhor por isso Porque você fica atirando mais rápido E É, você fica se rilando, se rilando, se rilando Não, 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 não Uh Muito dano Essa arma dele deve ser absurda aqui, mano Mas eu não vou usar Porque é contra os meus princípios, entendeu? Seguimos de tática aqui, firme Mano, esse jogo tá meio Sei lá, corrido, não tá? Eu nem falei, né? Tô usando a mulher gato aqui Essa skin é bem legal Só que Provavelmente essa tá sendo a Segunda vez que eu tô usando ela só E eu tenho ela faz, tipo, mó tempo Nossa, fechou muito ruim pra gente, hein? Ó o cara ali Tomou Caraca Se você morrer Eu vou morrer de queda Ó, vai se ferrar Eu tô vivo Calma Não tô mais Mano, é muita vida É muito tudo Ai, eram os últimos caras Não acredito nisso, velho Mas esse cara aí era bom, velho Ele sabia jogar Ó, ó Ó, monstro 50 jogadores restantes Como que começou a partida com 33 pessoas? Eu nem pulei do ônibus Eu ganhei a medalha De 50 pessoas já tinham morrido Que que é isso? Tá, pessoal ali Ui, eu acertei o cara Vendo atrás da árvore, meu irmão Nossa, eu ouvi o cara, velho É muita inteligência aqui, né, cara? É muita inteligência Oh, my God, bro Tem gente tretando brabo aqui O cara é o gênio do mal, cara Muito dano Uma bala Boa demais Eu não acredito Esse cara manjava dos fornei Matamos a skin faísca, né? Que apareceu no vídeo de ontem Vídeo de tiktok Se você viu, você sabe do que eu tô falando Na moral, aquele cosplay ficou muito da hora O cara tá aqui O cara tá aqui Vai levar o No Scope, hein? Ui, tomou o No Scope Por favor Uou, moleque Esse jogo é incrível, às vezes Velho, eu gosto desses modos É diferente É de meio refres... Calma aí que eu acho que eu vi uma pessoa aqui, hein, velho Não é possível Oh Deixa eu matar você Meu Deus Third partyando igual um... Ah, não, cara Mano, pior que ele tá morto Tá ligado? Ah, eu tô sem munição Que otário, cara Que otário Como que eu sobrevivi a isso, velho? Eu tava sem bala em tudo Segura Eu comprei essa dessa recentemente, velho Eu gosto bastante dela Mas então, esses modos são muito legais, né, mano? Tipo, ainda é Fortnite Só que, sei lá Os caras mudam umas regrinhas ali e tal Fica da hora O cara... Que isso? Eu errei esse tiro Eu preciso parar de jogar Pra todo sempre esse jogo Mano, assim Pra um lobby que começou com 33 pessoas 5 kills é bom, vai O cara tá rushando na gente, velho Você é muito palhaço, hein, cara? Hã? Ó? O quê? Combi o granado de lugar Ele matou nós dois ainda Da onde esse cara veio? Mano, tava mó longe O cara calculou as granadas certinho Ah, essa vai ser minha última partida E 34 pessoas só Tá Então, é Deve ser normal esse número Sei lá A conexão daquele cara ali tá boa, hein, velho Opa, bauzaço Me dá uma shot ganho boa, cara Pistola Eu me odeio, cara Vamos abrir isso aqui pra nada, né? Ai, não tem um bagulho pra melhorar a arma aqui, cara Eu tava muito afim de pegar uma shot ganho boa zona Vai, vamos jogar isso aqui daquela forma lá Da forma bundona Opa, não Que raiva, hein, velho E até agora, assim, a atualização dos cores Sem forna Por favor, né, Epic Games Bota aí os cores Essa palha, o Uno Essas Lamborghini aqui não tem graça E pera Fechou pra cá, na real, né? Ó Nossa, o cara é um monstro da direção Mano, olha isso Eu tô dirigindo só Só sentindo o cabelo ao vento Olha isso, velho Esse jogo é muito lindo Não dá, não Pera aí, vamos Ah Ah, nem ferrando, cara Vai morrer Vai morrer Você não morrer, cara Você é um bunda mole Nossa, ainda bem Ainda bem que você se estourou, cara Nossa, como eu tô triste por você Tô muito triste Você fez eu estourar minha Lamborghini, cara É isso aí, parabéns Mas tem outro aqui Tá com zero combustível Parabéns Dá pra jogar lá Joga lá Por favor, uma shotgun que presta Ah, I'm sniper, velho Ah, tá bom, vai Tem gente aqui, hein Vem Ah, não matou Tem carro vindo aqui, velho Bobão Morto Mano Por que esse cara tá morto? Nossa, chora É nóis, moleque Eu ouvi tiro pra cá também Vai ver que tem cara saindo da Storm Não é possível um bagulho desse Morreu Ah, cara Vai se ferrar Sa- Usei Corre Eu tomo a bala De qualquer coisa Absolutamente qualquer coisa Tá vindo atrás? Eu não sei Sei que eu tô aqui recuperando meu shield Esse foi muito errado, velho Tem um cara aqui Ah, imagina, cara É isso Muito dano Boa demais Nossa Que kill importantíssima, moleque Nossa Olha onde o cara já tá camperando, velho É sacanagem isso aí, hein Nossa Como que ele errou esse tiro em mim, cara Nossa Se eu acertar os tiros, hein Se eu acertar... Obrigado Nossa, velho Eu lembrei que o teto era dele Que bom que deu tempo Opa Ah, moleque Caraca A última partida Consegui uma win, mano Foi uma partida legal Vai, a gente deu uma Uma andada de carro Tal Olha a louca Mulher gata é fera demais 5 kills pra uma partida Que tem 30 Num mapa gigante É tipo bom, tá ligado? E é isso, mano Esse modo aqui Batalha de tanques É legal Bem que você tem que aprender A jogar ele Porque ele é meio estranho Mas é, se acostuma E é isso, gente Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você gostou, por favor Não esquece Deixe seu gostei E se inscreve aqui embaixo no canal Se você não for inscrito E claro, o code Derequito na loja Se você usa esse código Exatamente assim Derequito Eu te amo, velho Muito obrigado de verdade Por apoiar o meu conteúdo E é isso, gente Obrigado de coração Por todo o apoio que vocês vêm me dando Me segue no Twitter No Instagram Tá tudo aqui embaixo Na descrição Arroba Dereque os dois E é isso Nos vemos amanhã É nóis Tchau